O que é isso? Ok pessoal agora aqui um novo vídeo um novo vídeo e para os interessados para aqueles interessados para o Skort 1.8 diesel ou normal diesel ou turbo diesel quando você must set the timing there's a special tool to lock the crankshaft ou seja Ford Skort 1.8 diesel e turbo diesel para pôr no ponto a correia de distribuição há um há um buraco na carcaça do motor onde tem este parafuso vocês tiram este parafuso e depois há uma ferramenta especial que custa quase 40 euros por uma merda de um pedacinho de ferro catarracha no lugar deste parafuso e este pin vai dentro e segura a cambota no lugar para ficar no ponto então há um pouco no motor para a Ford 1.8 diesel ou turbo diesel onde você pega isso e aí você fit um tool que custa quase 40 euros e este pin vai dentro 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 do carro e mantém o crankshaft em lugar para que você possa sete o timing correto construí este pin para que eu não tenha que gastar 40 euros construí esta para não te gastar 40 euros e vou vos mostrar só as medidas very quickly let me zoom in agora assim rapidinho dar aqui zoom e vou vos mostrar uma coisa vou vos mostrar as medidas deste se quiserem fazer uma coisa igual para desenrascar ok, então esta é um M10 threaded bolt isto é um varão ruscado de 10mm a rusca acho que é 10 por 1.100mm ou qualquer coisa não interessa se vocês comparam a rusca com o porafuso ela encaixa é a mesma se uma destas porcas for atarrachada no porafuso encaixa então esta é uma 1.5 M10 thread comparada com o bolt use uma destas e o bolt se encaixa você sabe que tem o mesmo measurement ok então este port que não tem thread eu removi esta parte não tem rosca aqui removei a rosca mede deve mederem aproximadamente 38.5mm 38.5mm é mais ou menos isto está aqui deve mederem 38.5mm deve mederem 38.5mm então esta parte com nenhum thread deve ser de 38.5mm deve ser de 38.5mm a parte do thread é de 9mm a parte da rosca são cerca de 9mm 9.1mm 9.2mm por aí 10.1mm ou cerca de 12mm ou cerca de 12mm a parte de 12mm tem um pouco de 12mm de 12mm é mais ou menos é mais ou menos mais de 15, sim, cerca de 20 cerca de 20, o que faz isso mais fácil de encaixar e é assim, isto tudo junto tem cerca de 20 centímetros, mas o importante isto daqui para trás é só uma pega para um gajo pegar o importante é daqui das porcas para a frente principalmente desta parte aqui desta porca daqui para a frente então tudo junto tudo junto são 47.7, 47.5 milímetros so, all together that's 47.5 milímetros sendo que destes 47.5 9 é rusca 9 milímetros, 9,2 é rusca from this 47.5 9.2 é thread and a 38.5 e 38.5 é o espaço sem rusca if you wanna set the timing to keep the crankshaft in place for the Ford Escort 1.8 diesel or turbo diesel engines 92, 96 old cars like we have this is the tool just thread this in place agora é só, de onde este parafuso saiu é só enriscar este rodar um motor para a frente a pegar com uma chave na poli até a cambota bater aqui e a cambota fica no ponto se quer é só acertar o ponto da bomba injetora e da árvore de camos ok? hope this helps build this and it works fine here is the hole I was telling you about you gotta fit this part tem de treu ao alternador you must remove your alternator e fica aqui o broco aqui dentro as you can see now I got the thing in place and I'm gonna rotate the engine a bit back you're gonna be able to see the thing moving ok, so it's moving back now I'm gonna rotate it clockwise agora rodando o motor para a frente tava a rodar para trás a peça está no lugar rodando o motor para a frente chega uma parte que ele vai bater e prende so can you listen to its beating? see? it doesn't go anymore further so it's right on time now if you see on the upper side agora como se pode ver aqui em cima a bomba tem estes dois pontinhos holy shit estes pontinhos a bomba de combustível está alinhada aqui esta marca aqui tinha feito está meio desalinhada mas a marca certa é aqui ele está certo na marca dele de origem que há ali este risco aqui foi está meio desalinhado this line is a bit off because I was the one who did this but the original line is this one here this cut on the metal that comes from the factory and as you can see it's perfectly timed right now